Olá, uma boa tarde para você está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O baiano Isaquias Queiroz conquistou sua terceira medalha na manhã de hoje. Hoje, Isaquias fez dupla com Erlon de Souza e os dois ditaram o ritmo da prova de mil metros e lideraram boa parte do trajeto, mas no fim foram ultrapassados pelo time da Alemanha e ficaram com a medalha de prata. E pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer parabenizou os brasileiros Isaquias Queiroz e Erlon de Souza pela medalha de prata na prova de mil metros de canoagem de velocidade. E olha, há mais de uma década o Bolsa Atleta incentiva atletas brasileiros. É o maior programa de patrocínio individual do mundo. 77% da delegação brasileira nestas Olimpíadas recebe o benefício. 77% da delegação brasileira nestas Olimpíadas recebe o apoio do Bolsa Atleta. Desde que foi criado, há 11 anos, mais de 17 mil atletas foram contemplados nas seis categorias. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e pódio. A Bolsa varia de 370 a 15 mil reais por mês. Atualmente, o programa de incentivo ao esporte financia 6.200 atletas e é considerado o maior programa do tipo do mundo. Felipe Vu foi o primeiro medalhista brasileiro nesta Olimpíada. Ele garantiu a prata no tiro esportivo. Há um dia do encerramento dos jogos, todas as medalhas conquistadas pelo Brasil vieram de esportistas financiados pelo Bolsa Atleta. É uma coisa que ajuda realmente no dia a dia do atleta. Então, por isso que eu acho bastante importante e realmente eu espero que tenha essa continuidade do programa. Outro medalhista nesta Olimpíada que recebe o Bolsa Atleta é Diego Hipólito. Ele ganhou prata na prova de solo na ginástica artística e destacou a importância do benefício para dar continuidade aos treinamentos. O importante é que os incentivos continuem. A gente sabe que teve o apoio do governo que influenciou diretamente com as bolsas que a gente teve. Aqui todos fazem parte da Bolsa Pódio, que eu acho que foi fundamental para que a gente tivesse um desempenho bom nesses Jogos Olímpicos. Mas tem que dar continuidade. Se tem algum programa que beneficie o atleta, esse programa tem recebido essa importância e tem mantido o seu padrão de número de atletas contemplados. E a nossa previsão daqui para frente é que ele se mantenha com essa envergadura e consiga seguir com esse apoio para os atletas brasileiros. E o presidente em exercício, Michel Temer, completa hoje 100 dias à frente do governo. Nesse período, Temer adotou medidas para colocar a economia do país na rota do crescimento. Os primeiros resultados já apareceram com a queda pela metade no chamado risco Brasil e aumento dos índices de confiança do setor privado na economia. O governo propôs também medidas para fortalecer programas sociais. O Bolsa Família foi reajustado em 12,5% e obras de mais de 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas, foram retomadas. O governo garantiu ainda total apoio à realização das Olimpíadas, que deixa um legado em diversas áreas para o Rio de Janeiro e também para o Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 horas da tarde ou às 6 horas da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.